Bem-vindos aí a mais uma live no canal. Na live de hoje, a gente vai estar jogando uma partida de NBA, que eu ainda não joguei aqui no canal. Mas é um jogo que eu tô pensando ainda se eu vou continuar jogando, ou se eu vou parar de jogar. Mas o jogo é mais pra gente abrir a live e a gente vai ficar jogando enquanto o nosso amigo Josh ele tá terminando de assistir uma aula, ele vai terminar de fazer as coisas dele e a gente vai pro nosso Stardew, né? De toda noite. E pra vocês que não me acompanham, eu também coloco vídeo no YouTube, tanto aqui da live quanto offline, né? E hoje já rolou dois vídeos lá no meu canal. E... um é de Stardew Valley e o outro é de Dead by the Light, que é um jogo que eu jogo aqui na live também com um amigo meu. Então... por enquanto a gente vai estar jogando um NBAzinho. É um jogo que eu tô testando pra ver se eu vou continuar. E... é isso, pessoal. Bora lá, eu vou abrir aqui o jogo, eu não vou liberar a tela, bora ver como é que eu vou carregar aquilo ali. Eu não sei se... se tá... modo de janela ou coisa do tipo, mas... eu tenho o NBA 2021 aqui. E eu também tenho em 2020. Eu tô jogando 2020 por quê? O 2021, quando eu instalei aqui, ele... tava dando uns problemas, por causa de processador e tudo mais, que eu... o próprio jogo tava requisitando... é... sistemas específicos do processador que o meu não tem. Aí eu teria que fazer uma gambiarra aqui, mas... eu preferi deixar essa gambiarra pra outro momento. E... eu preferi colocar o 2020 aqui. O 2020 já é um que... eu já joguei antes. Eu joguei no controle. E... eu tô jogando agora aqui no teclado. Eu tô sem controle atualmente. Eu tô jogando ali no teclado, então... eu tive que fazer umas adaptações aqui pra mim... conseguir jogar ele... de uma forma boa, né? Que... deixasse confortável. E é assim, pessoal. É... a gente não vai estar jogando online, mas... a gente vai estar jogando... partidas da liga. É tipo uma liga que a gente cria aqui, a gente faz os jogos normais como se fosse um... um torneio normal, né? E... eu vou continuar a liga que eu jogava aqui. É... eu não... não tenho muitos jogos. Eu tenho poucos jogos, eu acho, na minha opinião. E... eu tô jogando com os Lakers. Olha... a tabela de vitórias até agora tá assim, olha. Primeiro jogo, vitória. É... segundo, vitória. Terceiro, derrota. Quarto, derrota. Quinto, derrota. Sexto, vitória. Vitória. E... eu venci até agora. Eu tenho com... deixa eu ver... uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze vitórias seguidas. Mas eu também tenho derrotas. Por exemplo, tem esse jogo aqui que eu perdi. Tem esse aqui. Olha... Normalmente, os jogos, eles costumam ser bastantes disputados. E... eu não sei. Eu não tenho, tipo... o costume de marcar tantos pontos. Mas eu marco pontos. Aqui, olha. Essa partida, por exemplo. Eu ganhei de 61 a 60. Bora ver outra que foi disputada. Bom. Aqui foram dez pontos de diferença. Bom, coisa boba, pessoal. Né? Bora ver se... Olha. Aqui é a tabela de classificação. E... Olha, eu tenho... Acho que é sete jogos que eu ganhei em casa e... dois fora, eu acho. Enfim, olha. Olha, essa aqui está a tabela atual. Né? E é isso, pessoal. Ahn... Agora... Vou ver se... O que é que é que é? Bom. Enfim. Vamos. Vamos ver se tem uma coisa aqui que eu me interessei agora. Vocês jogaram o meu travesseiro no chão, seus sapecas? Pera aí, pessoal. Eu já vou dar início à partida. A partida que nós vamos jogar vai ser contra... Essa aqui vai ser a partida que a gente vai jogar, pessoal. Aqui, ó. Lakers. Contra... Spurs. Los Angeles Lakers contra Santo Antônio Spurs. Eu vou jantar aqui o meu travesseiro. Me derrubaram, né? Bom, normalmente eu costumo... Eu costumo passar as aberturas, mas... Eu vou deixar passando as aberturas aqui, porque... Eu quero ver, né? Bora ver. Bora lá, pessoal. Bora pro gameplay, que é o que a gente quer, né? LeBron James. Nosso craque aí. Anthony Davis aí também. Nosso craque, mano. E aí? E aí? Olha, eles estão numa posição boa também. Gente, não estão muito longe da gente, não. Bom dia, boa noite. Bom dia, nós te convidamos para o nosso podcast da NBA aqui no 2K Sports. Kevin Harlan aqui, e eu estou convidado por Greg Anthony e Clark Kellogg, com David Aldridge na nossa sidelão. Esse aí é o craque deles, pessoal. Uma taxa de 23,8 pontos e 3,2 assistências. Então, de 100%, ele tem um total de 52% de... Né? De... Finalizações ali... Completas, digamos. Aí está as escalações aqui, vamos começar jogando, né? Anthony Davis, LeBron James, Mackie. Olha, eles têm uma pontuação maior do que a nossa. Né? Mas, tamo na frente, pessoal. Tamo na frente. Está aí o nosso técnico. Está aí, vai começar a partida, pessoal. Sem mais enrolações. A gente está jogando fora de casa, né? Última partida a gente ganhou. E vamos nessa. E eu vou aqui começar na marcação intensa aqui, para cima dos caras. Simba. Você vai se quietar. Rapidinho. Beleza? Bom, começo do jogo. Vamos lá, né? Normalmente, ele disse. Oh, mate. Não, não. Você está sonhando demais, pessoal. Está sonhando demais. E, rapaz, me tiraram a bola de mim, mano, na hora. Hum, acredito que está sozinho. Consegui marcar, consegui marcar. Ih, marcaram. E, me torna a bola de mim. O mais que ele facilita, o mais efetivo que ele é. E é bom ver ele, concentrando naquela primeira bola. Não foi tão bom. O que eu sempre acho importante é, tipo, por exemplo, toda vez que a gente está com a bola, é tentar marcar pelo menos dois pontos. Porque se os caras recuperarem a bola, provavelmente eles vão marcar dois pontos. Beleza. Boa, consegui. Mas, tipo, sempre pode acontecer de eu roubar a bola dele também, né? Fico aqui fazendo a marcação, pra eles não terem, tipo, a liberdade pra marcar o ponto, né? Bom, consegui impedir o ponto, mas fiz uma falta. É normal, digamos, né? Aí, eles têm o arremesso livre. Beleza, já marcaram os dois pontos. É o 8x4 pra eles. Lembrando que a gente está jogando fora de casa, né? Então... Hum, o cara pegou de mim, safado, no último passe, hein? Hum, quase eu roubo a bola, hein? Ah, jogo difícil, jogo difícil. Ó, eles fizeram a falta, mas eu não consegui marcar o ponto, então foi de boa. Quando eu consigo marcar o ponto, mesmo eles fazendo as faltas, o ponto é válido, e eu ainda vou fazer o arremesso livre. Bom, agora lá pro arremesso livre. Boa, acertei. E agora tá de boa, não tá uma diferença muito grande de pontuação, ainda dá pra empatar de boa. Marcação pesada aqui, consegui o ponto. Beleza, roubei a bola. Foi nice isso. Beleza, consegui impedir. Bora de contra-ataque. Beleza. Consegui roubar a bola duas vezes, e marquei o ponto. Fazendo a marcação, como eu sempre digo. Beleza. Ai, não entrou, mano. Foi quase, ia ser de três essa. Hum, o cara tá sozinho ali, será que conseguiu de três pontos? Nossa. Era pra mim ter conseguido aquela, mano. Isso, tá difícil. Vamos passando a bola. Hum, o cara conseguiu interceptar o passe, hein. Por favor. Beleza, conseguimos. Boa, de três pontos. Porra, passamos, 14 a 13. Porra, passamos, 14 a 13. Hum, consegui, boa. Hum, o cara me empurrou, mano. Mais um arremesso livre pra mim, ele fez falta. Boa, substituição. Mais um, a gente faz um arremesso livre. Boa. Marcando ali. Boa, conseguimos. Tamo no jogo, tamo no jogo, pessoal. Bom, fiz falta aqui. Dei uma segurada no jogo. Fazer marcação aqui da saída de bola. Marcação aqui. Vai acabar o primeiro tempo. Beleza. Eles ficaram muito tempo... Enquanto a pessoa ficar, tipo, muito tempo sem bater a bola no chão, é, tipo, uma falta, então. Foi falta deles e a bola ficou comigo. Bom, vai acabar o primeiro set aqui. Ah, e eu passei errado. Nossa, mano. Tá, vai acabar o primeiro tempo. A gente ainda conseguiram fazer ainda, safados. Uh, foi quase, hein. Vale a pena tentar, vale a pena tentar. Eu lembro, conseguimos sair com... Uma vantagem de ponto ainda no primeiro set. São quatro no total. Tá, 18 a 15 pra mim. Tchau, tchau. 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 A gente tem que falar sobre isso. Eu e eu, por um tempo, por um tempo, perguntaram por que eu era tão quieto, e foi parte de mim. Não queria falar sobre isso, não queria que outras pessoas saibam exatamente o que eu estava indo. Mas você chega a um momento onde você se sente que é tudo sobre ajudar outras. Não é só você sendo a pessoa que é uma pessoa que você está indo indo, outras pessoas estão indo indo, as coisas também. Você gosta de honestidade e de honra para passar em frente e contar a sua história emocional. Ele abriu um diálogo, Kevin Love seguindo o seu lead para falar sobre a ansiedade. Eu estava digitando aqui no WhatsApp, acabei comentando falta, mas tudo bem. A gente recupera essa. Ah, que espalda. Bom, vai acabar o tempo deles com a bola, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Hum, quase entra ainda. Olha a cagada do cara, mano. Ah, mano, a bola chegou a entrar, mas não completou a sexta, mano. Tá. 18 e 17. Olha lá, pessoal. Vou trabalhar. Tem gente lá dentro do cerco. Fazendo só a marcação aqui. Hum, o cara se desmarcou aqui por trás. Porra, não foi. Hum. É no seu celular que está travado para comentar? Caramba. Ah, eu acho que eu sei o que pode ser. Pera aí, eu já vou te... Eu vou ajudar você com isso. Pera aí, me dá um minuto. Pera aí, Davis. E eles dupam o Davis. Nice. Ball movement here by the Lakers. Kuzma can't get it to go. For San Antonio, they've gone two or four shooting the ball here in the seventh. Hum, bem fácil. Tá, eu vou aproveitar se tá em malte. Meu bem, você que tá aí me assistindo, me manda aí no WhatsApp. Aperta pra entrar na conta e me mostra o que vai aparecer. Aqui é o que San Antonio está indo com agora. Rudy Gay está checkando por Trey Lyles. Leite comes in for Lonnie Walker. Vince Mills in for Bryn Forbes. And Los Angeles will go for a different look here. Howard está checkando por Anthony Davis. James comes in for Kyle Kuzma. Daly Green, he's checked in for Alex Caruso. E Brantley subbed in for Rajon Ronda. Aqui é LeBron. E a tinta por LeBron. Eu vou te dizer o que, even though he's a little older now, James still a force in transition. Here in the second quarter, about three minutes played. And you know guys, the Spurs, team dinners, the stuff of legends, just building camaraderie and getting to know one another and being orchestrated with care by head coach Greg Popovich. They enjoyed the finest restaurants and great fun to play. so I don't want to make a point again. The lottery is probably the most important part of those dinner gatherings. Here's what San Antonio is going with right now. Alarcus Aldridge has checked in for Medu and DeMar DeRozan subbed in for Johnson. Yeah, big counts. Morris has got the lead up to five now for the Lakers. And really keeping the ball hopping around here offensively. The last five trips they've had have been in the past leading to a basket. They're really sharing the sugar. and almost four minutes left here in the second quarter of play. Clark, the act of getting dinner, sitting down to Amir, as a team that brings people together. It really does, guys. And I can't overstate it. When you get a chance to get a chance of your teammates off the court, it adds to your ability to play and play them in the game. It can always be just about Brian, Brian. I'm going to have a good score. 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 And sometimes the best places to do that are at restaurants with good food and good drink. And they pick up two. Morris has got six in the quarter. And now the team starts to really work the ball inside. Timeout timeout. San Antonio calls the first time of the game. There's a lot of things not going their way. He wants to just try to talk this one over. And you know what, guys? If for nothing else, just to slow things down a little bit, change it up somewhat. And some changes here for the Lakers. JaVale McGee comes in for Morris. And it's Caldwell Pope in for Green. 1.46 left to play here in the half. And it's good, two points. And with those points, he puts an end to that 10-0 run by Los Angeles. Relaxa. Relaxa pro lado. And following this one, they'll take on the Hornets in the world. That's game four of four out on the road floor. Now the players will run. Aproveita, tenta fazer um de três. Uh, não rolou. On a very steady basis, averaging around 17 and a half points a game. Now Caldwell Pope, a win the three-point attempt by Avery Bradley, kept alive. Six on the shot clock. The pass to McGee over Gay. Howard trying to free himself up. The shot's good from McGee. And the Lakers lead by nine. Marcação, marcação, passou. De boa, tá de boa. Yeah, you know, Mills is one of those energizing players who does a little bit of everything, including finding his open teammates. LeBron kicks to McGee. Pass to Caldwell Pope. Pass to James. LeBron James throwing it down is a thing of beauty. Hehehehe, meu mano, meu preto. Ah, tirando dano comigo. Eu acho que tu é bom, é? Eu acho que tu é bom, é? Eu acho que tu é bom. Eu acho que tu é bom, é? E aí, que tiraram ainda, mano, nossa. Essa foi boa. Boa, meu parceiro, boa. Uh, já ia acabar o tempo, eu tinha que tentar. Uh, já ia acabar o tempo, eu tinha que tentar. Uh, eu acho que tu é bom. Uh, eu acho que tu é bom. Uh, eu acho que tu é bom. E agora, o 2K Sports Halftime Show. Uh, eu acho que tu é bom, é? Uh, hum, 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 hum. Hey, everybody, good to see you back here on our halftime show. Well, actually, we can't see you, but you can see us, but you get it. Ernie Johnson, Kenny and Jet Smith, Shaquille Odeal. You're watching the NBA on 2K Sports. A tremendous game we're seeing from Anthony Davis. He ended up with 15 points, 4 rebounds, and 1 steal. Ele está em uma zona de loucura 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 Ele está em uma posição boa Ele está em uma posição boa para ganhar esse jogo A grande parte é por causa da assistência E isso é a coisa Quando você ganha como uma equipe Você se sente melhor sobre tudo que acontece Shaq, vamos te dizer A Santa Antônia Eles estão sendo rebondidos Por uma caixa de caixa Muito grande Desde o começo eles não mostram o suficiente Normalmente quando você ganha rebondidos assim Você tem 15 minutos Então as coisas podem ser melhor E agora é melhor para mim E isso é um wrap Para a nossa halftime show A terceira quarta que está começando É, se liga na onda que o cara está atirando Eu também dei isso aí O sujeito aí O sujeito aí E você sabe o que? Eu estaria interessado em ver Justo quanto ele tem que deixar no tanque Aquela primeira halftime Para tirar muito fora Bora lá Ai Consegui, consegui, consegui Recomprou, se recompor, se recompor Nice mano Nossa de 3 desse mano Tá achando que tu é o bom? Tá achando que tu é o bom meu parceiro? Tá achando que o teu é o bom? Me respeita meu parceiro Me respeita Me respeita que o bom sou eu rapaz Toma Toma Engole essa Engole essa Minuto Bora meu parceiro Tá adiando com a minha cara Achei essa senha meio invasiva Como assim meio invasiva? Eu não entendi Só foi cara A senha é a senha É a senha Toma 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 essa Sim porra Tu vai querer falar tua senha Para todo mundo ver aqui É Acho que tu Tá querendo falar a senha Para todo mundo saber né É É É É Uau Que E Não 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 É Sino É Eu amo É Um Ah Tá tentando imitar o pai aqui né Fazer o zinho de 3 pontos Né Ah, eu acabei saindo com a bola sem querer. Até agora estamos ganhando. Até agora está ok. Esse crack de vocês aí, mano. Não tem muito bem no meio do rio. Você quase tem que assumir que ele vai chutar. Ah, safado. Mano, marca ele, marca ele. Não dá espaço, não dá espaço pra ele. Não dá espaço pra ele. Não dá espaço pra ele jogar. Não dá espaço pra ele jogar. Boa, boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Relaxa, arremessa o livro deles. É, meu bem. Foi isso que você ouviu. Porque, cara... Não tem pra que você falar a senha. Ou o que é a senha, sei lá. Qualquer coisa. É uma senha, mano. Pra ter segurança. Ah, eu saí de novo. Corri demais. Caraca, eu tô dando mod, velho. E agora eu tive uma hora que eu não preciso ser imersos em basqueta, e eu gostei disso. E eu também também não treinou ou preparou para ser uma coach. Porque é verdadeiro que eu tenho que mandar. E eu tenho um pouco de segurança, cuidado. Mas eu tenho um pouco de segurança. Agora, eu tenho um pouco de segurança, cuidado. Mas eu tenho um pouco de segurança. Uau. Boa! Caraca, mano! Também não teve como bater a bola no chão, velho! Os caras me seguraram! Sim, mas você tem que ganhar essa chance. Eu quero dizer, você tem o que você ganha. Os números estão bem, mas ele não vai ganhar muito mais tempo do chão, se ele não se torne a bola no chão. Está ficando difícil, mano, está ficando difícil. Os caras estão vindo para cima, mano. Agora eu vou tentar dar uma investida aqui nos caras. Beleza. Mano, até quando eu não estou controlando o jogador, eu estou fazendo falta? Que papo é esse, mano? Nossa, mano. Pô, meu parceiro, tu vai sair, mano. Vou te tirar, mano. Mano, eu vou tirar esse cara, mano, pô. Estava ali fazendo a play, ele vai fazer falta num cara, mano. E roubaram a bola. Ficou meio complicado aqui. Ficou meio complicado a minha situação. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Provavelmente assim. O West está se fortalecendo. Não há dúvida, D.A. Interessantes matchups vão aparecer, por certeza. Obrigado. Ficou meio complicado. Maquei uns dois pontinhos pra descontar. Ah, eu roubei essa bola, mano. Aqui é o craque deles. E isso não vai para o DeRozan. E eles mantêm uma grande vantagem no backboard. Greg, e essa foi a chave para essa liga. Eu quero dizer, eles realmente dominaram o Dweck. E ele só desculpa do botão depois de enviar esse. E você pode ver qual time tem o Swagger agora. Tá fazendo uma marcação mais pressão neles. Pra ver se a gente consegue evitar esse tipo de situação. Não é bom, hein? Boa, três pontos. Bom, dez segundinhos. Bora dar uma segurada neles aqui na ponta. Que não vão fazer. Beleza, tiveram que jogar. Nice. Terceiro set é nosso. E agora tá ok, meu bem. Agora tá ok, hein? Dá 51 a 42 pra gente. Tá jogando fora de casa. Você ainda tá assistindo no computador e comentando no celular? Pronto! 0,17. É o primeiro passo na sua evolução. Nós temos a Marcos Aldrich, Terrozen e com o Trey Lyons. E é walker na posição de chega. Então é o seguinte passo. É o seguinte passo. em desenvolvimento. Forbes understanding when to look to score from there. Caruso's got the ball here for the Lakers. Here's LeBron and LeBron throws it down. It's been like this all night for both teams. The offenses having their way. Any lull in the action so far has been short-lived because there have been nothing but buckets in this one. Here is Forbes after the basket by Los Angeles. Let's mark. Let's mark. Let's mark. Let's mark. Let's mark. Perfect. Perfect. Boa. I'm holding it here. I passed wrong. The ball was for Caruso. I can't hold it. I can't hold it, but it won't work. Take a stab da Boa. on your E aqui é o Wilds, seguindo o 3-pointer do Dwight Howell. Aqui é o primeiro gol do jogo. Vou fazer a marcação aqui na saída de bola dos caras. Não consigo marcar ainda. Estamos no jogo, estamos no jogo. É, estamos engajando, estamos engajando agora. Agora, aqui é o Mills. Ele está guardando mais perto. DeRozan tentando abrir. Esse é o que está lá. O Lakers está cortado agora para apenas 10 no vaso de Lamarcus Aldridge. Para Los Angeles, eles têm um excelente 4x5 do campo na quarta quarta. Adly finds James. Ah, o cara fez falta, mano. Qual foi, mano? É, vai estar no jogo do Rudy Game. E os Lakers, na última temporada, vão contra o Green para se aproximar o LeBron James com jogadores, não jogadores. E muitos criticaram esse jogo. E, sabe, pessoal, olhem lá. O LeBron está no seu melhor com o bola em suas mãos. O que significa que ele precisa de espaço para atacar a linha. É claro que o Lakers não tem pressionado. Eles estão querendo que a gente é. Eles estão querendo que a gente é. Não vai errar, mano. E os Spurs, eu ouvi que ele dizem, o que é o time mais processos orientado. Bem, isso é uma compreensão do que precisa para eles, como um pequeno time de mercado, ser sucessos. A gente não vai errar, a gente vai continuar colocando pressão aqui nos caras. A gente não vai errar. A gente vai continuar colocando pressão aqui nos caras. A gente vai fazer mais um aqui, ó. Oh, que jogo! Isso nunca fica velho, É, meu parceiro, é, pede tempo, pede tempo que tu não tá, não tá dando pra nem soar. E aí, meu bem, você conseguiu colocar aí o negócio? Ou não tá dando problema? Anthony Davis, play do jogo, mano. O que você conseguiu devalue o jogo? Ok, vamos lá. David Aldridge para a report da sideline. Bom, pessoal, durante a última break, eu assisti Greg Popovich falar com os team. Ele disse, gente, isso é isso. Nós precisamos um final push aqui. Todo mundo trabalhando juntos. Vamos lá. Vamos pegar esses guys. Ele também falou sobre fazer mais bons plays com a bola. E aí, você não pode ter nenhum erro no momento em que a bola. Ofere a bola. Descobre, descobre! Ok, desce o miltons. Noco do escoço é Aldridge. O que está chegando? E aí o cara. Não, foi uma falta estratégica. Não, foi uma falta estratégica. Tranks, Tranks, pessoal Bora lá, bora lá Pega esse, pega esse Hum, ele passa com a bola Paro pra cima deles Bom, os caras estão querendo Colocar a marcação inteira Em cima do LeBron, então Eles vão colocar a marcação em cima E eu vou só passar Não tem segredo Nossa, essa assista Que o cara O cara fez foi boa pra caramba Foi muito bonita Se liga só como tem dois marcando Ah, e saiu a bola Tá tranquilo Boa, consegui E aqui tem o Green, ele vai trazer para o Los Angeles E ele converte o treino O Green tem o seu primeiro botão E isso é o que eles querem Eu quero dizer, anunciar sua presença Neste match-up com a autoridade Muito decisivo Pode ser definitivamente considerado um ganho de declaração Para o Los Angeles Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, tá virando pra ser já, acho que os caras desistiram, será? 3-0 E, given what's going on in the first two games My guess is that's what's gonna happen E, you know, looking back at all the contributions tonight It was a really phenomenal all-around game for Davis Every time he shot it, it seemed like it was going to drop in And if it didn't, everyone was surprised Bradley passes to Davis And they double up Davis, back to Bradley He dishes it to Davis Ai, não entrou, mano Bora lá Consegui marcar ainda É, velho Tem que ficar bravo mesmo com o teu time Vieram o 3 pra cima do LeBron Pra conseguir marcar o ponto E tu fez falta ainda Esse aqui é nosso Aí, guardei Guardei, último ponto Acabou o jogo Papo nos caras Mais um game pra gente Na conta Bom, o Josh acabou de mandar mensagem aqui Bora ver se a gente vai jogar o Stardine Mano, eles nos derrotaram Ainda não, eles nos derrotaram Nós queremos fazer um melhor trabalho De tentar manter a nossa caixa em frente deles Mas, uh Nós fizemos um bom trabalho De contestar as suas caixas E isso nos permitiu Deixar as caixas E dar rebounds Sem rebounds, sem regras Feliz, LeBron Obrigado Volte a você Obrigado, David Grande entrevista Uma vez mais E isso vai fazer, galera Para David Aldridge Greg Anthony E Clark Kellogg Esse é o Kevin Harland Dizendo obrigado por estar conosco Até a próxima É, pessoal Vitória pra gente Vitória pra gente LeBron Cestinha da partida É Bora ver A nossa próxima partida Seria contra Os Peliquens Olha, eu acho Que o que eu tipo Todos os times Na minha opinião Aqui são fortes Na minha opinião Todos sabem jogar basquete Muito bem Não tem aquele time Favorito ou não Eu acho que todos São bons Essa é a minha opinião Mas Os times que Eu considero que tem Os Jogadores melhores Digamos Que conseguem chamar Responsabilidade pra eles São É Cadê Esse aqui Warriors Deixa eu ver Qual é o outro Hit Daqui também Eu Digo que chama Responsabilidade Esse aqui também Laverous Eu digo que chama Responsabilidade pra eles Cara Vai ter Muitos jogos Na temporada Ainda Felizmente A gente conseguiu Ganhar mais um jogo Olha Olha Aqui Estão Comentários Olha Estão falando Para Ele está falando Para alguém Parar O time dos Lakers Porque eles estão Com uma sequência De Vitórias Contínuas Já Já é A segunda Vitória Seguida Aí Por exemplo Esse outro Comentário Aqui Eles falaram Que O time Passado Que a gente Ganhou Quando chegou No É Quando chegou Num ponto A gente Quebrou Os caras Sabe De 76 A 56 Hum Bom Bora ver se tem Alguma outra coisa Bom A gente está Na nossa Décima Segunda Vitória Seguida Estamos Com 7 Vitórias Fora Não 7 Vitórias Em casa E 2 Derrotas Em casa 7 Vitórias Fora E 1 Derrota Fora Nós estamos Em um total De 14 Vitórias E 3 Derrotas E É isso Pessoal Cara Nós estamos Bem Estamos Bem O certinho Aqui É o Bradley Danny Green E depois No LeBron James Bora ver se o Josh Vai entrar Para a gente jogar Um Star E bora ver Bom O Josh Está chamando O Jeff E o Yeldin Né Mas Vamos ver Se o Josh Demora mais um pouco Vou mais uma partida Deixa eu ver O que é isso aqui Bom Vou dar mais uns Dois minutinhos Para o Josh Bora ver O que é que ele vai fazer Eu sei que você vai falar Que eu sou branco Mas eu gosto muito Das músicas Desse jogo Bom Esse jogo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se vai ser um jogo em casa É Vai ser um jogo em casa Essa aqui é a escalação Bora ver Está faltando um minutinho Para o Josh responder Eu já mandei mensagem aqui Até agora nada Para ver Vou dar mais um minutinho Aqui de espera Porque eu sei que você gosta De assistir os tardes Então bora ver Vamos ver O que é isso? Esse time é de Nova Leães. O que é isso? 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 E a big summer for the Lakers, trading for Anthony Davis. For a time, Greg, it even looked like they had a great shot at landing Kawhi Leonard. He ends up choosing the Clippers, which gives rise to a compelling rivalry. The nexus of NBA basketball has shifted to the city of Angels. Whichever team you root for, LA fans will have a lot of time. And drawing first blood, you know Coach likes that momentum out of the game. Well, for us, it'll be interesting. Can they keep that kind of pace up all game long? Offensive rebound. Here's Los Angeles now. And going against New Orleans at first meeting of the year. Yeah, and they took care of business against this group last year, winning the season series. LeBron putting the ball down on the deck. You just can't stop him when he goes straight to the rim. It's stolen by Bradley. The drive by James, and the dunk by James. Excellent on both ends of that play. Yeah, the steal was sharp, but the slam topped it off. And we say it time and time again, so I'll repeat it. You have to be careful with the ball, or this is what happens. Here's Holiday, after the basket by the Lakers. Williamson. McGee with the block. Hmm, ah, I made a mistake. I made a mistake. I made a mistake. It's going to be favorite shooting. It's on JaVale McGee. New Orleans shooting their first foul shot of the night. It's not really what you'd like to be as a team in terms of free throw shooting, just about 73%. Even as early on, Brent, have you been on teams where you just knew changes were coming down the road? Yeah, most of that, Kevin, I think happens because of, internally, what's going on with the team. Yeah, on the floor you're going to see guys operating in the offense, playing in pairs. Until now I've been able to do everything I wanted. Yeah, good executives and good staff coaching understand communicating with the people in the front office saying Hey, if we stay this way, our potential instead of growing, is not knowing how low we're going to go. Boa, consegui impedir que a bola saísse. Peguei a bola ainda. Vou tentar atropelar esse time aqui, mano. Sem dar chance. Sem dar chance. É, meu parceiro. Não tá dando pra vocês não, mano. Bora lá, LeBron. Como é que é tua, meu parceiro? É o jogo de todo o que o LeBron James. O jogador dominante, o grande rebondador, o incrível passer, e um defender intenso quando ele quer. Agora, aqui é o bola. 11 points para ele na última jogo contra os Clippers em Los Angeles. E, galera, a outra coisa que ele fez bem foi facilitar a ofensa, passar o bola ao redor. Marca, toda marcação, toda marcação. O que é isso? Agora, agora, o Drew Holiday tem a defesa na caixa de sand. Só tocando com eles. LeBron passa a Davis. Ele põe para o Bran. Opa, 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 opa. Hum, a beiradinha, a beiradinha. Não, eu queria o de 3, eu queria o de 3, acho que eu forcei muito. Forcei, forcei, forcei a barra, forcei a barra. I a coagulada, o guarda e o guarda, e um ótimo jogo. Mas quando o pessoal estão abertos. E o mais que você ouve sobre o Drew Holiday, um cara magnético. Ele realmente se conecta com a equipe. É muito interessante ver o jogo do Drew Holiday, nesse aspecto, esse ano, Kevin, com todas as adicionais de jovens, não conhecimentos. Zion Williamson, Lonzo Ball, Brandon Ingram. Falei Vou passar o trator Vou passar o trator Vou passar o trator Vou passar o carreto Nesse time Não quero saber Estou decidido Estou decidido Estou decidido Estou com nada Estou com nada Vamos para casa Vamos para casa Estou com nada Meu parceiro Estou com a marcação Estou com a marcação Qualquer coisa me coloca no paredão Como diz meu amigo Josh Qualquer coisa eu coloco no paredão Hmm, Brown Hum, eu podia Eu fui Fui querer mais Fui guloso Tentei a de A de 3 pontos Mas Agora eu vou garantir Tentei a de 3 pontos Mas Não era Não era o momento Não era o momento Fica de boa Fica de boa Meu parceiro Foi só para ganhar tempo mesmo Pessoal Essa falta Porque Já estava no final do tempo Já Eu preferi Tipo Segurar aqui Para tentar não tomar Nenhum ponto Beleza, mano Primeiro tempo É tudo nosso Caraca 23 a 9 E Bem-vindo Na segunda Quarta de ação Há bastante Báscoa Para jogar Mas Este Há sido Um-segido Bem-vindo E galera Os Lakers Estão gostando Uma boa Liga Sim Nesse primeiro Período Eles procuram Puxar Em transição Em todas as oportunidades Ficou como Saberam Que havia Em transição E Quero Quero Tentar Ficar E E Ficar Quero 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 Para Os Lakers Começar Na segunda Quarta Howard Está Outro Com Morris Lajon Rondo E Lajon Caruso Lajon 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 Beleza Lajon 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 Kuzma Kuzma Caruso Sinta Caruso Caruso Lajon Lajon É É É Mano Estamos passando carretos nos caras Mano Não tem Desce Não tem Desce Essa partida que eu já decidi mano Eu quero Passar o trator nos cara Caramba! Vou mandar uma mensagem aqui para o Josh. Eu acho que há chamas absolutas de Superstar, Kevin. E, você sabe, a purificação que a gente está tentando atacar a minha vila, mas entendendo que o jogo é entretenimento, e entendendo o que é necessário ser aquele nível de jogador, cada vez em quando, vendo um cara como o James Harden, dando alguns mais atras, ou vendo o Giannis encontrar o caminho para a linha algumas vezes, e eu coloco minhas costas e digo, sim, eu realmente entendo. Um bom exemplo. Anthony Davis, ele está jogando para Los Angeles. Green comes in for Ajahn Ronda. E Davis gets it to go. Bom, good positioning down low. That helps make the shot attempt a little bit easier for AD. Pelicans trail by 29. Ahhh, oi, oi. Tchau, características. O caos, oi! E oi, oh! O caos! O caos. Jai, oi. O caos, oi. Fui. Vá, oi. E oi, oi, oi. O cego. O que é isso? O chão não cai, mas esse jogo funcionou bem para conseguir um bom olhar no vasco. Sim, uma posição eficiente de ofensiva, eles encontram o olhar que eles queriam, mas não vai entrar. O que é isso? 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 Agora o Green defesa. No! Hohohohohohoh. E ele sabe com o alquimado para os Lakers de Los Angeles. Que lascateira. Não vai, não vai Não vou deixar, não vou, não vou, não vou deixar Não, aqui não vai, aqui não vai entrar E aqui também não Hum, não consegui derrubar uma bola do forçado Ah, agora entrou Bora, Lebron Bora lá, Lebron, o jogo aqui é contigo, meu parceiro Tá querendo fazer uma marcação avançada em mim? O cara tá tentando fazer uma marcação pesada aqui em mim, homem a homem Vou fazer aqui, jogar pra um lado, jogar pra um outro, vou ter que arriscar Mano, eu só encostei no cara, mano, que isso, juiz Beleza, consegui, deu roubo da bola Uh, quase eu consigo fazer, vou pegar a bola Travei, travei, travei aqui Consegui passar Ainda fiz o ponto ainda, meu parceiro Vamos então, essa aí pra vocês, guarda aí Marcação aqui tá como, marcação aqui tá como Não vai, não vai Adivantei aqui Não tem nada pra vocês aqui, meu parceiro Fazer uma marcação aqui na área deles Só pra não dar tempo Uh, 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 já fizeram falta em mim ainda, mano Porra, finalzinho do jogo, mano E aí, brother E aí, brother Alvin, que tipo de ajuste você vai fazer na segunda meia? Bom, eu entendi pouca parte, mas ele falou que está existindo uma grande diferença ofensiva e que eles estão levando melhores no caso a gente. Bem-vindo a 2K Sports, pessoal. Ernie Johnson, Shaquille O'Neal, Kenny the Jetsmith. Vamos falar sobre o primeiro half. LeBron James teve isso em primeiro quarter. Ele terminou com 17 pontos, 3 assists e 3 rebounds. E vamos ver os seus pensamentos, Kenny, sobre os Lakers. O seu gol de fiel é um número que saiu da página. E eu digo, Shaquille. Seria, eles são extremamente eficientes atingindo o basquetebol e eu não acho que eles serem por tantos gols ruins. E você nunca vai se errar com essa estratégia. E agora para o big fella, seus pensamentos sobre os Pelicans. Eles não estavam trabalhando em uma ofensiva eficaz. A seleção de fiel tem que melhorar. É tão simples como isso. Nossa, mano, diferença avassaladora, mano. Que isso, mano. Obrigado por nos acompanhar, gente. Nós estamos agora apenas alguns minutos longe do começo do terceiro quarter. Eu preciso algo para o terceiro quarter. E enquanto nós nos aproximamos do segundo half, nós vamos descobrir se as próximas duas quarters são diferentes do primeiro. Então, até agora, foi uma corrida. Foi uma clínica lá fora de James. Você sabe, eu não acho que ele vai topar as estratégias de atingir esse ano, mas, em brevemente, ele fez um ótimo trabalho de manter a bola. E você pode chegar em um ritmo de passagem, e até agora, todos os seus foram no ponto. Ingram, o terceiro, e Zion, o quarto. Falle e Holiday, combinado, no lugar de guarda. Para o outro. Boa, clã. Davis tem o seu quarto assistido. E a defesa de Matador. Essa é uma das mais facilidades que ele nunca vai conseguir. Para acabar, os caras acabaram com uma onda no campo deles. Querendo falar assim, que elas não queriam colocar quem é que manda ali e tal. Nossa, essa foi bonita demais, meu parceiro. Até eu aplaudo para uma dessas. Marcação, marcação, marcação. 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 É verdade, essa equipe foi atingida com os Alandas. E agora os Pelicans vão levar o próximo 3 anos em Erie, com a nova Marcação. Chega, 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 chega. Chega para lá, chega para lá. Agora, aqui é Davis. Tras de LeBron James' missão, o bairro do lado. Chegue para lá, chegue para lá, chegue para lá. É, esse cara tá lutando para empurrar o time dele, mano. Então é doido, mano. Mais. Quem foi que saiu? Saiu o LeBron. Não, saiu. Saiu uma porrada ali. Davis continua, saiu o LeBron, entrou o Caruso. Vamos na marcação. Nossa, ainda marquei ponto ainda. Porra, Davis. O cara já tava fazendo a enterrada, era só tirar a mão. O cara tá chegando. O cara tá chegando, chegante. Tô dando mole, cara. Tô dando muito mole, mano. Tô dando mole. Tô dando mole. Tô dando mole. Tô dando mole. Faz a marcação aí, Kuzma. Porra, Kuzma, tem que fazer a marcação. Se tu não tá marcando nenhum, dá o apoio pro teu parceiro lá, meu mano. E proving, once again, that he has the touch from beyond. Kuzma, effective at cashing in there. Pass to Hayes. Now Ingram, guarded by Kuzma. Ingram against Kuzma. Shot clock at six. It's hauled in by Los Angeles. Pass break, the Lakers. They kick it out to Green. Kuzma passes to Caruso. Dishes it to Davis. Over Holiday. And Davis gets it to go. Davis has got his second basket of the night. Just love to see the confidence on display from Anthony Davis with the catch and shoot. Just another reason why he's considered one of the best players in the game. Now here's Ingram. Some stats for him. He averages over 21 points a game. Softly drops in the floater. Ingram's got six. Ingram uses that floater so effectively. Pulls it out of his bag when the defense isn't expected. Down low. Here's Davis. Se saísse esse. Ia ser lindo, mano. You gotta stay on top of a guy like that who can play at such a high level offensively. That's another just bad decision on a night full of those. The shot selection tonight has been questionable at best. And the D has gotten a little bit laxed here defending the triple. And so Holiday will bring it up for New Orleans. The pass to Hayes. Kicks to Ingram. Count that one. He's got eight. They are just killing them on the interior. For Los Angeles. They've gone seven of eleven. A lucky field goal percentage here in the third. Caruso, the pass to Davis. And foul on the shot. So he'll get a chance at the line. I'm going to get me to get a chance at the line. Okay, let's do this. This one that's not in the other... This one here in the third. This one here in the third. Oh, the LeBron here again. faz a marcação faz a marcação faz a marcação que ele vai ter que ele vai ter que jogar bola e é a força do dia Cara, aquela acidente que o cara deu lá do time inimigo foi muito maior do que essa. Josh, tô terminando aqui, mano. Faltar 5 minutinhos, mano. Tá no último tempo já, mano. Olha aí, eu tô ganhando de 62 a 35. O Yelden e o Jeff falaram alguma coisa, mano? Não no post, não no perimetro, e eles estão encontrando maneiras de ser compactos. Um momento agora para resetar a linha que nos apresenta a Gatorade. O Yelden e o Jeff falaram alguma coisa, Josh? Tendo uma olhada em Los Angeles. Contavious Caldwell Pope está lá com Jared Dudley. E aí tem Howard. E aí tem Avery Bradley. E aí tem Rondo, e na posição de guarda. É, essa missa pode ficar com ele por um pouco de tempo. Isso é meio que um chute-around-jumper, se eu nunca vi um. Não. Mano, eu lembro que quando a gente tava jogando com o Jeff de tarde, o Jeff, ele tinha me falado, quando a gente tava jogando DBD no caso, ele tinha me falado que talvez não desse pra ele jogar de noite, mano. Mas o Jeff pelo menos já jogou com a gente de tarde, né? Mano, eu não entendo o Yelden, mano. Eu entrei agora na época que ele tava jogando, mano, Fortnite, mano. Eu estou vendo que estamos sendo enrolados, Josh. Estamos sendo bem enrolados, Josh. Estamos sendo bem enrolados, Josh. É, mano, deixa... Bora nós três mesmo, a gente tá brincando. Quando ele quiser jogar com a gente, ele joga, mano. Não tenho onda com isso, mano. Se ele não tá afim de jogar, ele não joga, mano. Quando ele quiser, a gente vai tá aqui jogando. A gente vai tá bem mais evoluído, né? Mas a gente vai tá aqui jogando. É, mano, ele vai ter que, tipo, lutar pra ter as coisas depois, mano. Mas, fora isso, mano, eu tô de boa, mano. Eu não gosto de ficar, tipo, falando, porque senão a gente vai ser enjoado. Tipo, ele ainda vai querer jogar porque a gente vai tá forçando ele, entendeu? Então, é melhor ele jogar quando ele tiver com vontade de jogar com a gente. Mano, eu tava lá na casa da Jessica, né? Hoje de tarde eu saí, eu peguei e eu tinha postado o vídeo no YouTube, né? Eu fui mostrar pra ela o vídeo de ontem à noite. Lá naquela página com a Abigail, mano. Ela achou engraçado. Ela achou muito engraçado, tipo, o que aconteceu lá na caverna. E depois vocês ficaram assim, Jessica, Jessica. Dois minutinhos pra acabar, Josh. Essa é a topic of discussion at halftime. Maybe trying to find a little bit more space and ball movement to get guys open at the three-point line. Williams passes to Jackson. And it goes down two points. A good passing in the paint may be even more important to an offense than great passing on the perimeter. Those are areas where you gotta be careful. Now here's Dudley to the middle. Over Hayes. No good from Howard. 149 left in the fourth quarter of this one. Miller, the pass to Williams. And it's Williams throwing it down. I love the effort there. An undersized four who can really make things happen with that leaping ability. And here's Dudley for three. Rebound by Alexander Walker. The Pelicans have gone five of ten, fifty percent from the field. And so it's going to end up in the record books as a blowout. A dominating performance for Los Angeles. You don't see this kind of a blowout often. But tonight, this is a quality win across the board to deliver out to this kind of punishment. They definitely never changed the approach. They just kept after it and showed they were clearly the better team in just about every single category. And so this will mark the 15th win of the year for them. They can chalk this one up, but these two teams will see plenty more of one another before the season's over. The one player that really stands out, of course, in this one. It was a dazzling game for LeBron. It looked like a couple of times they might be wearing... Caraca, man. Tô com dificuldade pra marcar novamente. Now here's Jackson. Quick shot there and it's off target. Here is Cook. Pass to Dudley. Here's Caruso. It's the front of the rim and out. I'm with difficulty to mark again. What a waste of a trip down the floor. Yeah, see the coach? He's got that frown on his face. 22 seconds, man. I don't know why. Not a high percentage look. First free throw is good. And good on the second, so he makes them both. We've got 22 seconds left in the fourth quarter. And the Lakers can just let the clock run down here. And there's the whistle on the shot. Took the foul. Shot misses. He'll be shooting two. And there's the foul against New Orleans. And he knocks down the first one. Both free throws good from McGee. And so here he goes. He's got 15 seconds left in the fourth. Here's Jackson. Kuzma pulls it in. Outside breath. Takes it from 10. Can't connect. So let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. You know what? Shocking. I don't care what the matchup is. You never expect a road team to come in and just cruise to the kind of win they did tonight. And now we'll send it over to David Aldridge who is standing by courtside. David. Thanks very much Anthony. You gotta enjoy coming out on the road and getting a win like you did today. Alright David, thank you. And that'll wrap it up folks. For Brett Berry, Greg Anthony and David Aldridge. This is Kevin Harlan along with our 2K Sports Group. So long and good night everyone. Um atropelo mano, um atropelo. . Or, quite a week. Aiga a carreta in cima dos caras mano. 80.48 mano. Não, let's go check the tech pro game. Now you're looking for me six of us, get my up on the podcast. Estown depending on what I have been doing on the road today. 気 earner. fogo na liga com três vitórias seguidas bom vamos salvar só salvar isso aí não tô saindo já Caramba Josh agora que tu se inscreveu no YouTube mano no meu canal Caramba Josh teremos sentimentos agora mano agora a gente vai de Stardew e vou entrar aqui no Discord Stardewzinho entrando aqui no Discord bem relax para a gente tentar passar um pelo menos alguns dias né que já tá meio tarde oi 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 mano eu tô vendo a gravação da tua live aqui é que o Josh tava falando agora que tu se inscreveu no meu canal eu acho que é isso mano eu nunca tinha achado teu canal não eu tô tipo antes eu tava o meu nome normal né tava meu nome normal que eu era a conta pessoal digamos foi por isso que eu não achava que eu jogava ventilante não aparecia não pois é não tava ainda e agora eu coloquei agora tá ventilante oficial mano eu queria comentar o meu eu criei uma outra porque toda vez que mudava o nome do canal ele mudava o nome da minha conta do Google e ficava pistola aí tipo tava meu nome pessoal né eu peguei e coloquei mano mano o que negócio que acontece com Abigail é no final do vídeo praticamente mano eu achei eu achei muita graça caraca mano eu adicionei aqui o inverno está chegando a estar devado olha não foi restrito pelo menos o comentário que tava aí que eu te falei do negócio lá eu tirei já e a menina que tinha colocado eu acho que tinha sido no tweet não foi aí no YouTube mano eu vou esperar tu me mandar o convite para mim entrar no jogo mano o Jeff ele deu ele falou para mim que ele não ia jogar na hora de noite se eu não me engano ia ter que sair de manhã e o Yelden mano não sei mano ele não tem desculpa mano você não pode contar com ele o Yelden ele tinha até falado não vou jogar vou jogar aí agora sabia que dá para jogar na TV sabia mano mano é bem de boa de jogar peraí eu falo dá para jogar de jogar tipo na TV sem pensar que é legal o computador nela tipo no como assim um aplicativo digamos um jogo no Steam Link caraca eu só preciso de um controle de console ou de um olha Josh eu vou entrar eu vou eu tô entrando aqui na Epic bora ver se o Yelden tá jogando bora fazer o teste eu acho que ele tá jogando mano com certeza consegue entrar no chat sem ter que entrar no Fortnite? consigo tá aqui ele tá jogando solo dá uma mensagem para ele falar assim o viado entra no jogo bye Josh ele tá jogando aqui mano mas tipo não vai aparecer mensagem para ele porque ele tá em partida ele tem que tá tipo no lobby entendeu? mais uma hora ele vai para o lobby manda para ele assim é entra no jogo entra no Star Wars by Josh safado tá jogando mano e nem olha no grupo mano mano ele faz uma minha chance do celular e aí Josh o que tu acha que a gente pode esperar de hoje desse desse não de hoje não que a gente já jogou né dessa parte que a gente falou que a gente vai jogar agora ah deixa eu esqueci de editar aqui no 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 ABS a minha live eu tô com 2.1 de pectilossi mano provavelmente a gente tá boa para gravar vai vir no iteiro vai vir no iteiro só salvar aqui a atualização deixa eu olhar aqui a tela e deixa eu ver como é que tá a situação então eu ainda não abri conectando o tem control inicial gravação essa transmissão e aí e aí e aí e aí a vermelha irmão tenta fechar e abrir mano isso melhor e aí mano sabe esses caras que aparecem pra gente se inscrever mano pedindo tipo ah me segue aí que eu sigo de volta mano eles jogam jogos tudo estranho aqui mano tipo olha o nome desse jogo aqui Aceto Corsa esse aqui tá jogando o residente 7 mano eu vou começar aqui peraí tá deixa eu ver aqui a câmera e trocar a câmera para a tela para o stream e aí galera tô aqui na segunda live do dia de estar eu varo com o Lucas só o Lucas tá jogando comigo agora à noite é mano a gente vai dar só uma jogadinha aqui mesmo acho que a gente nem vai até muito tarde que é quase meia-noite mas é só para te dar uma relaxada mesmo é já tivemos altas emoções hoje a gente tá viciado no jogo Josh me enviou o convite mano tô esperando para entrar no jogo eu mandei mano mandei o convite para ti acabou de chegar aqui sei que a gente já jogou um pouquinho agora de tarde e mano a gente tá viciado no jogo mano joguinho é é bom mano a gente ficar ali com vontade de voltar para fazenda de querer fazer as coisas é só o quinto dia do inverno meu Deus mano eu tô sentindo que o inverno tá demorando muito para passar mano não tem nada para a gente mano porque a única coisa de tempo para fazer no inverno é minerado eu tô sentindo que não tem nada para a gente fazer no inverno mano tipo não tá passando tempo mano Bitcoin só me mudou no Bitcoin é pena que não tá dando lucro para a gente bora bora Twitch paga a gente olha uma penosa mais um pouquinho mais um pouquinho a gente consegue mano esse esse apoio aí da Twitch mano eu tenho que completar aquela meta dos seguidores e 50 seguidores é verdade foda só isso para mim eu tenho 21 eu tenho que completar a audiência aos 3 pontos que é chato que a qual foi conseguiu vou ligar o celular da mamãe ligar o celular do papai 1000 mil é que a gente vai ver eu vou ligar meu Black Bear só para outra que a gente não criar conta de fogante eu acho deixa eu ganhar outro eu vou pegar outro para eu ligar e deixar rodando é mano só assim mano tá difícil para a gente olha esse aqui esse não mano eu acho que ela foi dormir mano só a gente mesmo até quando ela tava jogando NBA mano ela tinha parado de assistir mano acabei de completar as 8 estrelas boa mano mano mas mesmo assim tipo será que chove no inverno será que vai dar será que vai eu só vou conseguir avançar depois da cutscene entendi mano então tu vai ter que esperar acabar a temporada inteira para poder fazer ou continuar não tá aqui o book vai lá Josh eu confio em ti mano agora vendo que vai dar se der certo eu já vou mudar o nome dessa notícia dessa live como é que vai ser não eu vou colocar no YouTube eu tô namorando eu vou colocar no YouTube ai pessoal olha no Twitch hã? que? como assim? ai eles vão lá assistir tá lá o Josh conseguindo conquistou o boy mano ele tá saindo do outro lado volta aqui essa pessoa Josh Josh tá namorando com o Sebastian Josh você tá isso obrigado Josh Josh boa mano o que foi? 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 tem que ver se ela falou assim você está aí você saindo agora eu não sei onde ele fica a gente tu regou aqui Josh peguei Eu nem fiz minha publicidade hoje Pois é, eu e vocês estão trabalhando Sexta, mano Ainda tem um tempinho, hoje ainda é segunda Só volto na segunda Vai passar o fim de semana lá com a Cassie, com a Sofia Tem que entrar no meu avô também Não sabia que você se sentia assim também Aí o Josh, como assim, eu tô te visitando aqui na sua casa o jogo inteiro Como tu não sabia que eu não gostava de ti Como tu não percebeu isso? Eu não consigo, eu queria vender essas plantas aqui, só que o Piaget não tá na loja dele Fica pra daria Engraçado foi a Cassie lá da Abigail falando que ela ia explorar a caverna Aí ela amarelou, aí do nada ela começou a se pegar comigo lá Acho que se chover, acho que se chover acontece Mano, quando chover, se chover, corre Tem que ir pra praia, deixa eu ver, deixa eu ver como é que eu faço pra aparecer a... Como é que eu consigo tautens de chuva Até agora, até agora a gente tem só o totem de teletransporte, mano Ah, a gente tem que fazer o totem de chuva Tem que ter coleta nível 9, madeira de lei, óleo de trufas e açafrão de pinho A gente não tem óleo nem esse último aí que tu falou E também não tem nem coleta nível 9 Eu nem sei qual é o meu nível de coleta, eu já vou olhar aqui O meu é... a coleta é o nível 4 O meu nível de coleta? Nível 4 também O meu é que você deve saber um cheat pra fazer isso, mas eu vou limitar aqui Grandes avanços, Lucas É, mano, já foi um grande avanço Agora tá já... Mano, próximo festival que tiver, tá já tem companhia já, mano Só olhando que não vai ter pra deixar de ser idiota Mano, o Jeff também, ele tá mais preocupado com a nossa... com o avanço do que ele não foi nem falar com a Harley Não, acho que ele já tá falando com a Harley, né? Ele tá mais preocupado... ele tá preocupado em avançar no jogo Ele tá nem... ele tá casando com ela pra ela Ele falou que é muito chato falar com ela no começo e com o Xenio Mas se eu não me engano ele tá... ele tá falando, você lembra que no... No festival ele foi falar com ela? Naquele festival da abóbora Ah, caracacá Ah, uma mensagenzinha Eu tenho um pedido um pouco em comum Você pode guardar segredo? Preciso que você entregue uma ametista para a Emily Emily, é a pedra preciosa e favorita da dica que é presente meu Que espíritos tão de bom humor hoje, mano? Beleza, dá pra gente ir na mina, bora regar aqui primeiro Josh... ah sim, Josh, parece que você começou a se apaixonar Mas é aproximar de um dos moradores Se quiser mostrar que gosta de alguém, precisa dar... Precisa dar um dos meus lindos por filho Estão vendendo os... Com um preço bem, conta se tiver começado uma família meio que um dia Mas tu já deu, mano Esse primeiro passo aqui é... Capitalista esse cara A cor dessa semente é... essa meio que... morta? É assim mesmo, é ela? Sei, mano Não sei se a planta morreu, frio A planta do inverso morreu de frio É... É, Emily Ah, deixa eu ver aqui, dá pra me ver agora que eu lembrei O Alex Penny, Evan Emily, é de cabelo azul, mano Se não me engano, eu sempre vejo ela pulando corda, mano Eu não chego na tua cidade e eu, hein Tô ficando no inverno, cara Tô tocando uma música pra ti aí também, Jeff? Ei, Josh Tava tocando uma música assim Tava tocando essa música antes? Tava tocando essa música antes? Não, né? Tava tocado no inverno Quer ver apesar do inverno Tal vez que eu tenha anthropo Eu só não... então Eu só não posso afastar imagens de simples que você abaixa por causa do 2000000 Ah, essa daqui não é a Emily. A engraçada a mãe da Abigail aqui falando, tipo, você não acha que ela ficaria mais bonita com cabelo natural? Mano, a mina tem cabelo verde, mano, a mãe dela, ela quer o que, mano? O Alex chamou o Sebastian Bicho estranho, tem umas pessoas estranhas com essa idade, tipo aquele Sebastian. O Alex? O Alex é o Bombadinho, mano? É o Bombadinho, o Maramba. O festival do dia, ela é... segunda. Alex, se tu ver a Emily por aí, tu me fala, mano, tem que entregar um bagulho pra ela. Será que ela vem aqui no bar de noite? Cadê o Sebastian? Ali embaixo. Fala com ele. Mano, o menino aqui, ele vive sempre falando que o pai dele vai voltar. Sempre falando que o pai dele vai voltar. Nossa, o pai dele ser prefeito. Pesado, Josh. O menino mercenário ainda é. Josh encontrou o livro perdido. O Sebastian tá sempre com... Olha o Shane tá aqui, apareceu correndo. Ele falou, ah... Ele deu um grito pra mim, mano. Não gostou... O Sebastian não gosta da minha companhia, mano. Até não encontrei, mano. A Emily. Então, olha aqui em cima. O que eu quero chá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ah? Eu quero chá. Eu quero chá. Eu quero chá. Tchau, tchau. Tchau. Estou sem sinais, Joshy. É você. Sim, baby. A bolsa daqui é o que a gente tem que fazer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Joshy está com tudo encontrando os livros perdidos. Sim. Tchau. Doente de amor. Prêmio. Nove. Nove. Uma família de 15 da mãe. Mano, não consigo encontrar a garota, mano. Não está aqui no bar. Ah, achei, mano. Essa deve ser a Emily. Yes, baby. Mão siga, Josh. Não está aqui. Vamos. Isso aqui. Emners. Ok. Tchau, tchau. Meu Deus, Josh, como assim, mano? Tava na mina, mano. Já tá cara, mano? Será que eu consigo te buscar? Não, o mendigo me achou. Caraca, eu tô voltando pra casa pra dormir. Meu Deus, olha a grana que a gente perdeu, Josh. Vamos ir mais ali, assim. Vim dormir, mano. Caraca, Josh. Cadê tu? Ué, tô no... Pensei que... Pensei que, tipo... Depois que a gente... Depois que acontecesse isso, a gente morria, entendeu? Tipo, a gente tinha que dormir pra tu conseguir voltar. A gente acorda depois. A gente fica mais das duas da... Da manhã... Aí sim, a gente se sifra na mão da Jorge. Aí ele deixa a gente brincar. Acho que quem foi que a gente encontrou? Foi o Jorge ou foi o Linus? Linus. Caraca, o Linus passou a mão em ti, Josh. Pegou uma grana, mano. Tem que matar. A gente tem que entregar a mentista pra Emily. Ela tava lá no bar, mano. Ela é bar bem nas horas vagas. Faz sentido. Faz sentido. E aí E aí Ai E aí E aí E aí doente de amor procurar remédio na vida noturna eu tô voltando para dormir tem que comprar uma espada melhor e essa dá pouco dano tá dando pouco tá dando pouco mano eu matei uma caveira ganha uma espada muito forte lá mano E aí e para ver se amanhã tiver lá na mina a gente consegue uma espada desse para ti também tô indo agora acabei de chegar aqui eu consegui nível de coleta nível 5 E aí 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 E eu tenho excelentes notícias E aí 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 Vou te esperar lá na caverna, Josh. Que ridículo. Ele tá pistola. Ele tá pistola quadrasta. Eita, Josh. Muita briga de família. Ah, se bem que a Abigail também fica brigando com o pai dela. Mas o Sebastian já tá querendo pegar a moto e ir embora pra longe, não? E se você vai embora e tu fica aí, mano, coração partido. Aí tu vai ter que colocar a preposta no... No... Elohim, não é? Elohim? Não, peraí qual é o nome do cara? Deixa eu ver. Elohim. 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 Não, mano, não. Ainda mais um cara que ele tá morando lá na praia, praeiro, não, Josh. Não, mano, tia. Eita, porra. Aquele bicho. Ai, quebra, Josh. Morreu. Aquele bicho que me matou. 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 Ele morreu. Essa espada é muito forte, mano. A gente tem que pegar a caveira pra gente matar. Bom. Até agora eu não encontrei mais nenhum monstro. É. Acabou os monstros. É só a gente achar a passagem. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Boa, mano. Boa, mano. Boa. Tô indo aí contigo. Tchau. 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 Eu acho que é morcego, eu acho. Você sente a cocomela vermelha? Acho que não, mas era bom pegar mesmo assim. Acho que devemos ganhar uma grana. Beleza, conseguimos achar a passagem. Vou olhar aqui em cima pra ver se tem quartzo vermelho. Vai! Merdo de ouro. Tô olhando aqui pra ver se encontro quartzo vermelho, mano. Acho que não. tá morrendo mano não é o bicho me atirou e eu descer de novo aí eu tô no andar 87 mano 87 foi aqui que o bicho atirou Cadê o bicho Josh? Tô indo aí contigo Vamo Um bicho aqui Matei uma porrada de bicho aqui agora Josh Mais um bicho aqui deixa eu matar mais dois na verdade Josh achei o quartzo vermelho Josh Nossa esse bicho aqui deu bastante dano É metade da minha vida mano uma porrada Tô indo Tô indo Encaixar a escada logo, mano. Ah, isso aqui era um bicho. Olha uma bomba. Mossega, não sei. É aqui. Uma pizza. Encheu quase a metade da minha vida, da minha vida, mano. Minha saúde toda. Caraca, mano. Cadê essa escada? Já são 8 horas da noite. Tem que chegar pelo menos no novembro. Aham. Achei. Um monte de baú. Será que esse totem é de chuva, mano? Hum, não vi. Pegar seu totem? Não, eu não peguei. Acho que ele sumiu, mano. Tenta achar logo a saída, Josh. Vou matando os monstros. É da transporte, mano. Fazendo. Tá. Achei. Boa. Entra, 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 entra. Bora vazar. Caraca, espada de obsidiano. Tá aí, tu queria uma espada forte? Agora, Vip. Bora subir. Bora. Bora subir com a mulher de festival. Caraca, que espada maneira, mano. Caraca, que espada maneira, mano. Obesidiano, só lembra do negócio lá do Minecraft. Minhoca de mano, minhoca de... Onde? E olha o Xalipro perdido. O Cidade tem que perder livro mesmo. Demite o Dante, porque ele não é um bom bibliotecário. Mano, ele deixou muito livro, mano. Vou arquivar algumas coisas. Eu vou dormir e vou arquivar de manhã. Mano, eu vou arquivar de manhã. Espada decente. Caraca, essa espada achei maneira, mano. 30 a 45% de dano. Mais de 10 de ataque crítico. Vou comparar essa espada com essa aqui que eu tenho. Deixa eu ver. Essa aqui eu tenho, dá 30 de dano. Mais 4 de velocidade. Essa daqui dá 30 e 40. Essa aqui é melhor, mano. Essa aqui vai pro lixo. Aqui tem gente pro festival, né? Eu vou... Eu acho que a gente não consegue levar... Eu não consigo levar lá o quarto de fogo, né? Será que a gente ainda precisa? Deixa eu ver. Qual era? A sala de artesanato? Não. Aquário? Não. É, tá aqui. A gente completa, mano. Faltar só esse. Eu acho que dá pra ativar, mano. Só que a gente vai acabar perdendo. Só que pode a gente perder o festival. Qual que horas é que é o festival? 9. 9 horas? É, melhor a gente deixar pra amanhã. É, só deixa eu checar aqui. É, 9 horas. Então, já reguei tudo aqui. Pode só esperar o festival. Deixa pra amanhã mesmo, pra gente ir. Vamos ter partes pra dançar o festival. Pra... E Josh, eu vou te mandar uma foto, Josh. É um bilhete... Um bilhete secreto que eu li, mano. Vai dar 100 novos, porque ele é quase 9. Não, eu vou te mandar a foto, porque é tipo um... Tipo um negócio. Mandei lá no grupo, mano. Olha lá. Eu não sei de qual é essa casa. É uma casa azul. Ah, é? Tô indo aí pra... Ah, é pra baixo, né? Não é na cidade. Pra baixo. Tá, já tô indo. Eu tirei uma foto, porque não ia dar pra gente gravar. Parece código de trapaço do PS2. Não é isso. Olha, o Eliott já tá aqui te esperando, Josh. Nossa. Eu vou entrar na competição de pesca hoje também, mano. O gelo é um lindo material para escober, mas muito pouco durável. Desculpa, mas... Olha o Shane, deixa eu falar com o Shane. Olha o propaganda. Se dependesse de mim, provavelmente faria um... Sebastião tá sempre com o Sam. Caramba, Patinho. Mano, meu amigo Patinho. Salvou a gameplay agora, mano. Tava com a tela fechada, mano. O cara entrou aqui. Salvou minha live, mano. O quê? Eu tava com a tela fechada, mano. Valeu aí, Patinho. Salvou, mano. Acho que a gente já tá jogando uns 20 minutos aqui, não, mano. Eu sempre esqueço, mano. Olha, tem espontáleo raro aqui, que é o de neve. Bom, mano. Eu espero me sair bem nessa competição de pesca, mano. Um cascador. Pedindo seu potencial. Olha o pôr parâneo. Não, agora é o pôr. Tem óculos. Sopa de abóbora. Hum, que tipo de homem de neve devemos fazer? Um clássico, nariz, tenoura, gorra e cascó, algo descolado. Antenas de gelo e óleo de pinha. Acho que eu vou fazer um clássico mesmo. Prefiro o classicão. E o gatinho acordou também. Peraí, mano. Só vou abrir a porta aqui pra eles. Hoje acaba cedo. Não é, eu tenho que mandar começar aqui a competição de pesca. Acho que vai provocar todo mundo. Deixa eu, já. Acho que tem que ir lá com o prefeito que vai começar. Josi, será que tu tem que falar com o prefeito pra rolar o desafio de pesca? Eu acho que é isso mesmo. Fala com ele, mano. Me avisa quando estiver portando com o prefeito. Agora, Josh, vamos lá, mano Vou passar vergonha no gelo Certo, pessoal Vamos começar a competição de pesca desse ano Participantes, o objetivo de vocês é pegar o maior número possível de peixe Em dois minutos, usando as várias de pesca fornecidas Vocês precisam pegar os peixes, deixem o buraco de peixe Bem, todo mundo Comece, hein Ih, rapaz Não pode encher muito Só dá um toquinho, Josh, só dá um toquinho Faz caixa uma garrafa, Josh Agora é meia hora de brilhar, Josh Meu treinamento de pesca vai fazer sentido agora Ih, joguei um bagulho de lado errado Acho que é uma alga Mano, chega mais no meio da poça, mano Fica mais aqui no meio da poça onde eu tô Tipo aqui no meio, até dá só um toquinho e solta Mano, 30 segundos, mano Não tem nada Vai, Josh, tu consegue, mano Ai, para de puxar o fone, Tom Ele é bonito Solta o fone, solta E aí, mano Como é que será que foi essa pesca? Quem será que ganhou? Pesca azul, claro Será que foi o Willy? Nossa, é muito peixe O cheiro Agora o vencedor da compreensão de pesca no gelo deste ano é O Willy Ah, mentira, mano Porra, mano Ah, não vale, mano Porra, mano Eu pesquei 4 peixes, mano O último que era para eu ter pescado, mano Acabou o tempo, mano Ah, mano Não acredito Tava confiante que eu ia ganhar, mano Mano, que tristeza, mano Caraca Mano, eu pesquei 4 peixes, mano Tem alguma coisa construindo, mano Eu escutei uns barulhos de De marreta, mano Faz tempo que a gente não vem aqui também na galinha, né Tem que comprar o aquecedor Já compraram, mano? Já, já Você já comprou Já comprou o cacier O galineiro O cacier Rapaz, essa galinha tá melhor que a gente, mano É, a gente tem uma lina, mano Galinha não tem Bora, Mimia Amanhã a gente vai na caverna, Josh Ou, sei lá A gente faz outra coisa Vou guardar isso aqui Não, pera Não é aqui É aqui Meu nome é meu Jessica Ainda bem que tudo que eu faço eu fico lendo, Josh Ih, nasceu, Josh A plantação Espíritos estão neutros hoje O dia será tranquilo Eu tenho que processar aquele geúdo Eu vou deixar metade pra gente coletar de lá Deixar duas daqui E duas daqui, pronto Pega aí desse lado Vou pegar essa daqui Agora a gente compra mais semente A gente deixa aqui ou a gente vende? A gente guarda por enquanto Acho que é a semente que a gente tinha que colocar lá no No centro comunitário a gente já colocou, né, mano? Já Já tem que processar esse geúdo aqui também Acho que tem que pegar um negócio, droga Eu vou voltar Tem milhão aqui no caminho, Josh Uma carta aqui Oi, Josh Aqui está um vegetal Jardim no quintal Você provavelmente já tem muito mais vegetais do que precisa Mas... Mas fazer o que? Cada um Manda batata No caminho pra cidade tem... Tem bagulho, mano Tem minhoca Minhoca, uhaha Pega, o melhor é um livro Tô indo aí na cidade Perida de Atlângida Eu sei de algas verdes Para passar no meio da linchada Por favor, entrega aqui Se que puder Marmi 45 ouros Algas verdes E quem será que é aquela casa azul, Josh? Que eu te mandei aquela imagem Eu acho que eu sei qual é a casa Mano, eu acho que eu achei essa casa Tô na frente dela Cadê? Bora ver Pera aí Deixa eu ver se é a mesma casa É, mano Pra cima Pra cá Pra cá Mas será que tipo Não é na frente da casa? Só eu acho que fiz isso Tipo, tô aqui Bora ver Direita Pra cima Lado Pra cima Direita Pra direita Pra baixo Pra esquerda Pra baixo Lado Abaixo Pra cá Será que tem alguma coisa? É, agora eu tô usando Isso se era essa casa Tem duas janelas grandes e... E se for essa aqui? Não, não é essa Não, não é essa Eu acho Deixa eu ver se não pode ser alguma dessas daqui de cima Pode ser essa aqui Pode ser essa aqui, Josh Bora ver Esquerda Acima Lado Não, acho que não é essa não Deixa eu ver se não é alguma dessas aqui E se for a casa da... E se for a casa da... Mas é azul, né? Bom, então eu tô aqui na porta Vou pra esquerda Pra cima Pra cima Pro lado Pra cima Pra direita Pra baixo Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra baixo Eu vou tá ok Consegui, Josh Quero O nome é Lewis De ouro maciço Tá bem aqui no... É... Aqui atrás da casa do Lewis, mano Ah, faz sentido Tipo, eu só fui clicando atrás da casa dele, sabe? Como... Como se eu estivesse tentando pegar alguma coisa Eu fui clicando Atrás dessas arras, o que tu fala? Não, bem aqui atrás, ó Tipo, aqui no meio, ó Aqui, ó Bem aqui pra baixo E vai clicando aqui embaixo Conseguiu, mano? Acho que a missão não dá pra mim Será que a missão conta é pra mim? Porque eu li o bilhete? Deve ser Bora pras minas Não, eu vou colocar o último negócio aqui no centro comunitário Bora ver o que acontece Peguei uma falta de ossos Tantam... Concluí Bora ver A recompensa é Geodo Ok Mano, apareceu um monte de fantasma, mano Nós somos os Junimos Guardiões da Floresta Olha, eles consertaram, Josh Eles consertaram aquela parte da ferraria Do caldeirão Ah, sim Já vou logo Eu ganhei Ah, tá Peguei dois artefatos Eu vou processar o Geodo aqui no coisa Já tô aqui Acabei de vir lá A Fazenda Rei do Gago doou 40 peças ao Museu Rei do Gago, na verdade Olha, se ganhei semestre de abóbora Ai, meu espantado é raro Josh, o Ferreiro fecha 4 horas da tarde, mano Pensei que era 6, mano Abóbora, Josh Abóbora Eu meti abóbora Willi Willi, vamos cá Willi, vamos cá Vou falar que é bom demais Gostar que ele tem aí Simba, para de ser abugento É que ele tá ficando velho Acho que agora ele fica rabugento Deixa de ser rabugento, cara Mara, vai ser difícil Tem semana sem estar, deu É, Josh, vai ser Difícil também Ficar sem jogar, mano Pode jogar sempre do que acha É verdade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Talvez tenha mano, já peguei, talvez a gente chegar para mais de amanhã Ah, Josh, eu nem te contei mano, eu fui lá na casa da Jessica, eu não vi meus toques de docinho aqui em casa Eu fui abrir lá a geladeira dela, estava um monte ainda lá mano, acho que o pessoal não está comendo docinho Eles comeram só aquelas salgadas mesmo, bochinhas, essas coisas Eu peguei, como de vez em quando aqui em casa, eu peguei e trouxe mais uns docinhos para cá Esse que está buzinando Você acha que está no buzinado, eu acho? Eu não sou eu Tu? É um negócio que eu ganhei no museu Ah, tá ali Eu estava falando, caraca, o que será isso? É um alarme, toda a minha mentira na casa do Iedon vai Mano, olha aqui mano, olha aqui no meu quarto Acho que essa estátua do Liu não ficou boa aqui, peraí Mano, você está tendo um acumulador Pronto, acho que aqui está bom Daqui a pouco Daqui a pouco a casa não está mais dando não, Josh Mano, por mim tudo bem mano, a casa está ali, não tem nada mesmo Eu estou só guardando as coisas aqui no baú E já dá para a gente ir mimi, Josh, aí amanhã a gente vai na caverna Já sei, eu estou pegando o minério de ferro aqui, Josh Para a gente aprimorar nossas coisas, o que é que tu acha? Tipo assim, olha, eu estava olhando A gente tem aqui, peraí A gente tem aqui minério de cobre Minério de cobre Minério de ferro E minério de ouro Só que a gente tem mais de ferro e de cobre Aí a gente faz o seguinte A gente aprimora a nossa arma para a de cobre Que tem que estar todas as de cobre depois que a gente aprimora para a de ferro, entendeu? Eu estou colocando cobre aqui E a gente aprimora A gente aprimora o teu machado e eu aprimora a minha picareta Para a gente ficar revezando, para a gente não ficar sem Mano, a gente nem comprou semente, mano Não adianta, mano O inverno é tolo Como a gente passa no PR com alguma coisa, ver se tem semente de inverno A mim me Aqui também está aparecendo para mim Será que eles estão consertando o carrinho, Josh? Porque a gente consertou aquele bagulho lá da casa deles Lá do centro comunitário Basta a gente ir lá para saber, Josh Olha, eu acho que eu já tenho aqui barra de cobre suficiente, Josh Vou colocar aqui no inventário 5 para tu levar lá Aí eu vou aprimorar a minha também Aí, opa Aí, Josh, pega aí Eu vou ficar fazendo aqui o cobre rapidão e depois eu vou Tá bom Então eu vou lá no centro comunitário ver o negócio Acho que não é no centro comunitário, é no Ferreiro, Josh Que eu vi Eu sei, eu quero ver como é que ficou lá Porque eu vou digitar aqui o negócio Parece que você está de respeito, não, Josh? De pouquinho, olha Hoje é quarta, não abre... Ah, o PR não abre, né? Deixa eu falar pra tu, não Não chega lá e... Não chega lá e... Chega! 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 Tô aqui fazendo cobre, mano. Senta aí no ferreiro logo lá pra imorar uma armatura. Hoje eu tô com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez corações, mano. Machado? Pode ser o machado teu, mano. Eu vou aprimorar a picareta. Aí depois vai faltar... Ou será que eu aprimoro um regador? Não sei. Ah, eu deixei lá com isso. Ah, eu acho que eu vou aprimorar minha picareta mesmo. Que safado. É um mercenário. Só falta nem cobre. Olha o filho e figada pro casamento. É, Josh. Agora... Deu o buquê pro Sebasti. Agora se for namorando. O que eu queria era, tipo, festival, assim, poder... Dançar com... Mano, aquele primeiro festival eu fiquei só orando, mano. Tô com o Jeff dançando. Como é que é tuas algas, tia? Vai, velho, moiteiro. Não é alga, não é alga marinha. É alga verde. Qual é alga verde, mano? Aquela... Pô, parece turinha. Pois é, essa eu tenho, mano. Mas não é essa. Será que não é aquela verde, tipo, e meio verde escuro? Talvez seja. Hum, o CEN tá indo lá no supermercado com a panha raro. Tem o espado? Tô aí, aqui no ferreiro. Ferreiro, poxete. Bom, quebrei um, quebrei dois, veio carvão e pedra. Esse aqui veio uma parada nova. Esse aqui veio outra parada nova. Carvão. A gente já tem. E pedra. Picareta. Beleza. E... Pazato. Pazato. Eu acho que agora o que a gente... O que a gente tá precisando é de carvão, mano. Carvão acho que tem. Carvão... 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 Carvão...